E a questão que eu coloco é o que está se debatendo. Terceira via. Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, deputado, por favor, me corrija. O MBL deve entrar no Podemos, ver se isso está correto. Segundo, apoiar a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Então, a primeira pergunta, por que o Podemos? Segundo, por que apoiar a candidatura de Sérgio Moro? E obrigado por ter aceito o meu convite. Imagina. Primeiro, eu que agradeço, professor Vila, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo no seu canal. Está correta a informação, nós devemos nos filiar ao Podemos e com apoio à pré-candidatura do Sérgio Moro à presidência da República. Começando pelo Podemos. O que era fundamental para o MBL nessas eleições de 2022? Primeiro, manter a independência que a gente sempre teve nos partidos, diversos partidos que a gente está espalhado, para se posicionar e para votar da maneira como a gente acredita, da maneira como é o posicionamento do MBL, mesmo que esse posicionamento esteja contrário a uma diretriz ou a um fechamento de questão do partido. Então, a independência dos nossos parlamentares eleitos é um ponto fundamental e que foi garantido pelo Podemos. Um outro aspecto também fundamental para essa nossa tomada de decisão é o poder de formação da chapa. A gente deseja ter mais nomes para o Legislativo Federal e também para o Legislativo Paulista, montar a chapa de deputados estaduais e de deputados federais e essa é uma liberdade que a gente teve dentro do Podemos. Acho que pela primeira vez a gente vai ter vários candidatos para o Parlamento Paulista, para o Parlamento Federal e o Podemos garantiu esse nosso poder para montar essa chapa para disputar as eleições de 2022. E um terceiro aspecto, igualmente importante, é garantia da pré-candidatura do Arthur Duval para o governo do Estado de São Paulo. Eu vi que, vez ou outra, sai uma especulação da imprensa de retirar a candidatura do Arthur não disputar a eleição, de disputar para deputado federal, mas a nossa intenção, um dos principais projetos do MBL para 2022, é a pré-candidatura do Arthur para o governo do Estado e o Podemos foi um dos partidos que garantiu, um dos únicos partidos que garantiu a legenda para que ele disputasse o governo. Em relação ao Sérgio Moro, o MBL, não de hoje, desde o rompimento com o bolsonarismo, 26 de maio de 2019, vem defendendo uma direita independente, uma direita que não esteja ligada ao governo Bolsonaro, uma direita comprometida com valores republicanos, democráticos, com liberdades políticas, individuais, econômicas, coisa que o governo Bolsonaro passa muito longe. Na construção da terceira via, em termos pragmáticos, eleitorais, acho que o Sérgio Moro tomou espaço de todos os outros que se colocavam como pré-candidatos da terceira via para disputar contra Lula, contra Bolsonaro. Tem uma vantagem que é a projeção nacional, coisa que vários outros não têm, e também uma militância espontânea que é importante numa eleição contra duas máquinas poderosas, uma do governo Bolsonaro e outra do PT. É importante você ter essa militância espontânea. Temos divergências com o Sérgio Moro, a gente sempre deixa isso muito claro. Num eventual governo Moro, vamos ter uma postura independente, a gente vai ser, vamos, claro, ajudar em reformas fundamentais, como a gente concorda, de uma simplificação tributária, de uma tributação onde se consome e não onde se produz, unificação de tributos, uma reforma administrativa, mas nós temos divergências com o Pastore. O Pastore e o Moro têm uma visão de Estado, de um Estado maior do que o MBL defende, mais inchado do que o MBL defende, com mais atuação do setor público do que o MBL defende. Há outras divergências também, dentro da principal pauta do Sérgio Moro, que é a questão do combate à corrupção, a gente concorda com a prisão em segunda instância, a gente concorda com o fim do foro privilegiado, mas a gente discorda de uma criação de uma corte especial, como o Moro tem defendido, aos moldes da Ucrânia para julgar casos de corrupção. Acho que uma maneira, uma solução muito mais simples, mais concreta e consolidada, seria a gente adotar o modelo europeu, de você ter cortes constitucionais autônomas, fora do poder judiciário, que não são instâncias recursais. Talvez, eventualmente, ter uma corte de cassação, como tem a França, especialmente para julgar casos de foro privilegiado, mas retirar, acho que é uma solução mais conservadora, por assim dizer, mais consolidada e que funcionou em toda a Europa, é retirar a Suprema Corte, no caso do Brasil, do judiciário. Então, nós temos divergências, mas pragmaticamente, na nossa avaliação, a eleição se dá, hoje principalmente, entre dois nomes, corruptos e autoritários, tanto do Lula como do Bolsonaro. E nesse aspecto, acho que o compromisso com a democracia e com a ética, nós temos de concordância fundamental com o Moro. Daí, o nosso apoio e a sua pré-candidatura. O cenário até agora, deputado, das pesquisas que são apresentadas, indicam, ao menos em janeiro, que o segundo turno, caso ocorra o segundo turno, primeiro, algumas indicam a possibilidade da vitória do Lula no primeiro turno. Outras, chegam a indicar, caso ocorra o segundo turno, seria entre Lula e Jair Bolsonaro. Como é que a avaliação que você e o MBL fazem desse momento, e apontam isso, é uma tendência, isso é possível mudar quando começar efetivamente a campanha eleitoral? Como é que vocês estão analisando isso? É um cenário difícil, Vila, não vou aqui vender uma ilusão de que vai ser fácil quebrar essa polarização. Não vai ser fácil, são dois nomes que têm militância forte, que tem, no caso do PT, governos estaduais, prefeituras, no caso do Bolsonaro, toda a estrutura do orçamento secreto, aliança com o Centrão, a máquina do governo federal, muito difícil, principalmente na América Latina, o histórico de presidentes da República que não foram para o segundo turno. Então é um cenário desafiador, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas que há sim a possibilidade de mudança, há sim a possibilidade de que esse cenário, uma vez iniciada a campanha eleitoral, mude. Primeiro, uma das minhas apostas é, que todas as pesquisas mostram com muita clareza, e basta andar na rua para atestar, Bolsonaro pavimentou o caminho para a volta do Lula, pavimentou o caminho para a volta do petismo. Se o Bolsonaro for para o segundo turno com o Lula, as chances dele ser derrotado são muito grandes, por toda a rejeição que ele gerou contra si, seja por trair pautas que ele prometeu em campanha, de combate à corrupção, de liberalismo econômico, ou mesmo pela negligência criminosa da pandemia, ou os escândalos de corrupção do seu governo e de si próprio, do seu gabinete, enquanto deputado federal. Isso me leva a crer que boa parte do eleitorado do Bolsonaro, não acho que seja um grupo de bolsonaristas convictos, não acho que seja de malucos que compactuem com tudo que o Bolsonaro diz, com tudo que o Bolsonaro prega, acho que a maior parte do eleitorado do Bolsonaro é de gente que simplesmente não quer ver a volta do PT ao poder. E nesse eleitorado, acho que a gente deve focar a pré-campanha do Sérgio Moro para mostrar que ele é um nome muito mais viável do que o Bolsonaro para vencer o Lula no segundo turno. E um outro ponto é de que, sem dúvida nenhuma, os principais alvos de Lula e Bolsonaro vão ser um e outro. Os dois já se enxergam no segundo turno, e isso deve desgastar a imagem de ambos. Tanto o tempo de televisão e a campanha do Lula vai colocar todos os escândalos, o aumento de miséria, a desigualdade social do governo Bolsonaro, como a campanha do Bolsonaro vai colocar também os escândalos dos governos petistas, o desemprego do antigoverno Dilma, a inflação de dois dígitos, os juros também em altas históricas. Então vai ser uma campanha difícil, vai ser uma campanha dura. Na minha campanha de deputado federal em 2018, pela minha atuação no MBL, as manifestações pelo impeachment, etc., eu já cheguei a tomar uma garrafada na cabeça e essa eleição que está com o cenário ainda mais polarizado, eu vejo essa dificuldade, vejo esse acirramento, mas ao mesmo tempo uma possibilidade de mudança de cenário pelo desgaste das duas figuras, pela lembrança do que tanto Lula e Dilma fizeram nos seus governos, como também da memória recente do que o governo Bolsonaro fez. Então é difícil, é desafiador, mas eu acredito que seja possível sim mudar esse cenário. MBL, a partir do que o governo Bolsonaro fez. Legenda Adriana Zanotto